Dragão Voador Também conhecido como Dracon Volans, Draco que vem do latim dragão e Volans voo. No final temos o incrível Dragão Voador, mas de início é bom frisar que o Dracon Volans não voa, pelo menos não igual a um pássaro. O que acontece é que esse largato do gênero Draco tem duas membranas grudadas em seu corpo, onde se estende desde sua lateral perto das patas traseiras até a parte inferior de suas patas dianteiras. Em média tem entre 7 e 15 centímetros. Devido suas membranas na sua lateral, o Dragão Voador consegue planar muito bem. Dependendo da altura do salto pode planar por distâncias de certa forma muito longas, ajudando assim na proteção desse animal, conseguindo fazer uma fuga rápida se algum predador aparecer ou se caírem sem querer em direção ao solo, já que vivem em árvores relativamente bem altas. São animais arborícolas, ou seja, vivem nas árvores e se alimentam de insetos. Na maioria dos casos se alimentam de formigas e em alguns casos de cupins. Você sabia? Embora os largatos conhecidos como o Dragão Voador sejam animais que vivem nas árvores, após o período do acasalamento, quando as fêmeas precisam depositar seus ovos, elas descem para o solo, cavam um buraco e enterram seus ovos lá. Até assim que seus ovos possam enclodir e voltem às árvores. E aí, o que achou? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho